Ó, Bela, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero que você seja sincera. Isso é questão de sentimento. Na verdade, não é nem questão de sentimento, isso é uma questão assim, é ou não é? Ontem lá na ultrassom, a hora que o doutor colocou o Noah numa perspectiva assim, ele ficou de lado assim, ó. Ele ficou de lado. Ô, Bela, você tá com seu telefone aí? Eu quero mostrar, vamos lá pegar seu telefone, rapidão. Ó, ele colocou, coloca num stories da Ria aí, que tá certinho. Ele colocou em perfil aqui, ó. Amor, ó, é sua cara. Eu não acho. Olha, calma aí, Bela. Ó, gente, olha isso aqui. Coloca de... Ó, fica de lado, Bela. Você pegar esse roxinho aqui, gente, ó. Ó, olha lá. Ué, eu não consegui ver isso. Olha isso aqui, calma, olha isso aqui. Pega ali, olha isso aqui. Será que vai ser minha cara? Será, amor? Será? Eu torço pra que seja sua cara, que tenha seu coração, que tenha sua alma, que tenha sua essência, que você é linda e especial. A sua essência e o seu coração também é maravilhoso. Falta aí... Amém.